Espero que vocês estejam me ouvindo. Coloca aí se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Alô? Alô? Tá, aparentemente tá tudo certo. Muito boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje live mágica. Mágica. Como assim mágica? Vocês vão ver o que eu vou falar. É mágica. O senhor tá falando de mágica. Boa noite, Charles. Seja bem-vindo. Brenda Guerreiro, Manuel Messias, Ricardo. Ricardo, boa noite, meu querido. Muito obrigado pela presença. Ricardo, que faz aniversário segunda-feira, dia 8 de novembro, o dia que inicia a maratona do cálculo. É isso aí, Ricardo. Comecei a fazer engenharia e parei passado 10 anos. E parei. Passado 10 anos, graças a Deus, eu reforço da Réuco Engenharia. Estou concluindo o segundo período e subindo. Ô, Jonathan, um abraço, meu querido. Jonathan, que mandou mensagem hoje lá no grupo de alunos. Respondi você lá, hein, Jonathan? Não é essa imagem que tá aí na lousa, né? Não é essa, porque eu terei dúvida de outro aluno depois, mas até gravei um videozinho pra você. Sucesso, meu querido. Muito sucesso, viu? Tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo agora pra você, né? Então, você já tá indo pro segundo período agora, ok? Boa noite, Marlene, Genilson, Renilton, Clara Cristina também, nossa aluna. Um beijão, um abraço, Clarinha. Guilherme Coelho, olha, ele é o professor que tá salvando o meu semestre aí. Valeu, Guilherme. Ô, show! Fala, meu brother. Interre firme nessa pegada de matemática muito rumo ao terceiro período. Henrique Nery, que também é nosso aluno. Um abração, Henrique. Obrigado pela presença. Olha só o Renê e Davi aqui. Obrigado pelo 10 em Física. Essa é do Japa. Ô, vou mandar pro Japa aí. Vou mandar uma foto pra ele. Vou tirar uma foto aqui. Vou... Vou marcar o professorito. É bom ele saber, né? É bom o professorito saber que isso aqui tá acontecendo. Obrigado pelo 10 em Física. Essa é do Japa. Parabéns, professorito. O pessoal da HELP agradece. Os alunos agradecem. Valeu pela ajuda aí. Vou marcar aqui o professorito. André, tô de cá. Tá aqui. Se eu não fizer isso agora, depois eu não faço. Ô, abraço, Denise Ribeiro. Sou aposentada professora do Fáfio Fundamental. Parabéns, viu? O trabalho de vocês é magnífico. Magnífico. Eu nunca atuei numa sala de aula dentro de um colégio, né? Eu comecei diretamente com os meus cursos. E o trabalho de vocês é magnífico. Nosso país precisa muito de educação. Terceiro período de engenharia, tô começando. Estou conseguindo ajudar meus amigos. Explicando o Brio Rufini da forma que você ensinou. Aí, Guilherme. Pode ter certeza que é a melhor forma. E ensinar é aprender duas vezes. Certo? Flávia Freire. Só quero saber se escolheu o curso certo depois dessa maratona. Mesmo se escolheu o curso certo... Ah, Flávio. Com essa maratona você vai ver que você vai se apaixonar por cálculo, hein? Vai se apaixonar. Anderson Mandrake. Professor, vai ter maratona de pré-cálculo? Só ano que vem, Mandrake. Esse ano não tem mais, tá? Por isso é importante você sempre participar das maratonas. E é no máximo duas maratonas idênticas por ano. No momento está sendo duas por ano. Ano que vem, provavelmente não será... Talvez não será nem duas. Por quê? São muitos assuntos, né? Tem maratona do pré-cálculo. Tem maratona do cálculo 1. A gente fez a maratona de integrais. Fizemos uma missão vetores. Provavelmente vai passar a ter maratona de vetores. Tem maratona de física 1. Então, você está falando dos 5 aqui. Se eu fizer uma por mês, que já fica cansativo, saturado e tudo mais, seria uma média de 2 por ano. E se você fizesse todo mês? Mas nós não fazemos todos os meses. Geralmente é um mês. Um mês não, os eventos. Senão fica saturado, cansativo para todo mundo, inclusive para vocês. Então, sempre que tiver maratona, participe. Não deixe para depois, porque essa maratona do cálculo vai ser a última desse ano. Ano que vem, não sei qual vai ser a data da maratona do cálculo. Primeiro semestre me ferrando em cálculo 1 e na última prova de integral sem saber nada. Socorro! Participa da maratona! Participa da maratona para você aprender alguma coisa aí. Você já está em integrais e não sabe nada. Bora para a maratona que você vai aprender a ter derivadas, pelo menos. Ano que vem, minha faculdade pretende fazer 3 semestres no ano. Vai mudar algo? Eu não sei o que dizer dele. E aí é de faculdade para faculdade, né? Existe uma faculdade pública em... Universidade Federal da BC, ela é trimestral. São 4 trimestres do ano, uma coisa assim. Então, varia de faculdade para faculdade. Eu não saberia te responder. Márcio Costa, olha só. Ele está no quinto ano. Assisti muitas aulas suas. Valeu, Marcião. Obrigado, cara. Que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Mas vou ser sempre seu seguidor. E eu passei no vestibular. Olha só. Eu passei no vestibular. Hoje sou aluno de engenharia e vou ser sempre seu aluno. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Fico muito grato de poder ter ajudado aí e ajudado na sua trajetória aí nos estudos. Brigadão, viu? Mas vamos lá. Vamos para o foco dessa live aqui, que é como tirar 80%, acertar 80% das suas questões na prova. É colando? Não, né, meu querido? Pelo amor de Deus. Pô, professor, você que era colando. Você ensinou a técnica nova de cola. Não, né, meu jovem? Para. Onde eu estudei era muito difícil colar. Muito difícil. Onde eu estudei a maioria dos anos, foi na São Judas. Era muito complicado de você colar. O máximo que eu fazia, assim, eu sempre fui cagão para essas coisas. Eu estava assim. Uma vez eu resolvi pegar o celular, porque um cara tinha feito a prova e mandou as respostas num grupo lá. O cara tem o celular. No que eu peguei o celular, meu nervosismo era tanto que eu derrubei. Celulares patifou tudo para mim. No chão. Falei, não, isso não é para mim, não. Não dá. Tem que estudar mesmo. Eu tenho que estudar. Não tem jeito. Como eu faço para acertar 80% da minha prova? Não tem jeito. A gente tem que aprender o assunto, certo? Afinal das contas, eu tenho que aprender. Agora, como que eu vou fazer para aprender um assunto? Como que funciona o processo de aprendizado na minha cabeça? Como que eu faço para guardar o máximo de informação possível? Porque é um monte de informação nova quando você chega na faculdade. Certo? Um monte, um monte, um monte. Eu estou aqui, a maior parte do tempo, abordando o cálculo. Mas, recentemente, eu comecei a gravar o curso de geometria analítica. Vetores e geometria analítica. Porque eu não dava aula há muitos anos. Há muitos anos. Eu tinha que recapitular tudo. Estudar tudo e tal. Poxa. Agora, neste momento, eu só estou no segundo módulo. São 123 aulas de vetores. Eu só estou no segundo módulo. Só cheguei em produto escalar. São 123 aulas. Então, é muita coisa. É muita coisa para você aprender. Tem física, certo? Tem química. Tem elétrica. Tem programação. Então, como que eu faço para reter o máximo desses assuntos? Principalmente quando a gente fala daquelas matérias mais pesadas. São cálculo, física e geometria analítica. São as três matérias mais pesadas quando você começa o curso de engenharia. Ok? Desculpa. Eu dei uma pausa aqui porque eu li uma mensagem que eu achei interessante. Minha filha tirou nota boa na escola graças à aula que eu assisti sua de fração. Ensinei ela direitinho. Valeu, Vanusa. Parabéns. Manda um abraço para sua filha. Vanusa, se eu não me engano, ela é aluna, né, Vanusa? Aluna dos nossos cursos aí. Acho que é aluna do curso Matemática Zero. Um abração, minha querida. Que legal. Maravilhoso você poder ensinar seu filho, né? É maravilhoso. Estou esquecendo muito fácil. Penso que é a idade. Tenho 33 anos. Eu tenho uma dificuldade tremenda de... Olha, interessante isso aqui. Eu tenho uma dificuldade tremenda para guardar as coisas. Minha memória é péssima. Você não acredita, né? Minha memória é péssima. É muito ruim a minha memória. Muito ruim. Eu vou pegar aqui para você ver. Vou mostrar um negócio. Ei, me desculpe. Vou mostrar um negócio. Assunto. Vetores. Nesse caso é vetores, tá? Tudo bem que aqui eu estava preparando para ensinar. Mas eu tenho um caderno aqui que tem até... Eu sou eu estudando. É a mesma situação. Eu precisava ensinar para vocês um negócio chamado projeção. Num vetor no outro. Ok? E eu tenho dificuldade de memória e também tenho dificuldade de aprendizado. Por que eu falo que eu tenho dificuldade de aprendizado? Porque eu tenho que fazer várias vezes a mesma coisa para que ele entre na minha cabeça. E eu vou mostrar para você aqui como isso é real. Aqui, ó. Aqui. Aqui já é outro assunto. Aqui é outro assunto. Tá. Eu vou... Aqui, ó. Mais um. Todas essas páginas aqui estão falando do mesmo assunto que eu ensinar para vocês. Ó. Aqui é um exercício do aluno. Esquece esse lado esquerdo. Mas aqui do lado direito, ó. Aqui. Aqui é eu fazendo de novo desse lado. Depois eu passei para fazer para o outro lado também. Aí eu fiz de novo. Aí eu fiz de novo. Aí eu fiz um traço. Fiz de novo. Aí eu fiz outro traço. Fiz outro de novo. Aí aqui sou eu pensando nos meus rascunhos malucos. Aqui é outra coisa. Aqui embaixo de novo. Resumo. Aqui mais uma vez, ó. Mais uma vez. Resumo. Eu tenho que fazer o negócio mil vezes para ele conseguir entrar na minha cabeça. Para eu conseguir ter clareza daquilo. Para aquilo fazer sentido. E principalmente para eu poder explicar para vocês. Certo? Na hora de eu fazer um negócio desse, de eu poder explicar para vocês, eu penso mil vezes. Qual a melhor forma de eu passar aquilo? Como que eu vou falar? Linha a linha. Então eu vou falar isso aqui primeiro. Depois eu vou fazer não sei o que. Mas isso vai fazer sentido para ele. Ele não vai fazer. Porque ele não sabe de tal coisa antes. Então eu tenho que falar de tal coisa antes. E assim vai. O que eu quero mostrar para vocês com esse monte de páginas é que eu sou igual a vocês. Eu também tenho dificuldade. Então vocês acham, às vezes, que o nosso professor é diferente. Eu não sou diferente. Eu sou igual a vocês. Eu tenho muita dificuldade. Gente. Muita. Entenda. Muita. Minha memória é péssima. É muito ruim em minha memória. Então como que eu consigo aprender e entender as coisas? Como que funciona o processo de aprendizagem na minha cabeça? Primeira coisa. Vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui. Urra. Bacana, hein, professor? Olha só, meu. Cadê, cadê? Ah, tá tão legal. Não. Não. É esse aqui. Acertei aqui. Como que funciona o processo de aprendizagem? Primeiro. Você tem que entender o assunto. Quando eu digo entender. E não pode ser um monte de coisa embaralhada sem sentido pra você. Por isso que é importante você ter alguém com didática pra te explicar. Alguém tem que ter alguém com didática pra te explicar. Porque o negócio tem que fazer sentido, entendeu? Essa é a palavra. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, meu irmão, já era. Não tem como começar. Já começa com um ponto de interrogação enorme na tua cabeça. Tem que fazer sentido. Você tem que ter alguém pra que passe aquela informação pra você com clareza. Se não fizer sentido, você já desanima de cara. Já desanima de cara. Certo? Segundo. Depois disso. Você tem que ter exercício resolvido. Por que que eu falei que eu tô no segundo módulo do curso de vetores e já tem 120 e poucas aulas lá? Eu vou te mostrar aqui pra você entender. Eu vou te mostrar aqui pra você entender. Por que que isso acontece? Vou pôr na tela aqui pra você ver. Conteúdos. Vou pôr aqui na tela pra você ver. Tô aqui no curso de vetores. Porque eu tô em gravação. Tá em gravação. Tá? Olha aqui as estrelinhas. Não sei se dá pra vocês verem. Vou aumentar aqui. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Agora dá uma olhada nisso aqui. Exercícios. 11. Expliquei o teu assunto. 11. Expliquei o teu assunto. 5. Expliquei o teu assunto. 6. Vim pra produto escalar. 11 exercícios. De novo. Mais 32 exercícios. Mais de ângulo. 8 exercícios. Não sei quanto. Não tem jeito. Você tem que ter exemplo prático de alguém fazendo. Não tem jeito. Se você não ver alguém fazendo. E é lógico. Te explicando o porquê. Não tem como. Não tem como. Você tem que ser... Você vai sofrer muito mais. Não é que é impossível a pessoa entender. Não é impossível. Mas você vai sofrer muito mais. Você tem que ter exercício. Uma gama. Vários. Exercícios resolvidos. Exercícios resolvidos. Vários. Não confunda exercício resolvido com uma lista com respostas. São coisas distintas. Exercício resolvido é pra que você tenha aquilo como exemplo. É pra que você entenda o passo a passo pra resolver aquele tipo de problema. Tá? É pra você absorver aquilo. Eu estou absorvendo como resolve aquele tipo de problema. E aí vai ter uma variedade imensa de exercícios resolvidos. Que esse eu tenho que fazer tal coisa. Esse o cara tá me dando muita informação. Esse ele tá me pedindo isso e dando aquilo. No outro ele tá dando aquilo e pedindo isso. Então você tem que ter vários, vários, vários resolvidos passo a passo explicando o porquê. Porque no final das contas tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, já era. Por último. A lista de exercícios. Você percebe que a lista de exercícios tá por último? Não adianta você começar pela lista de exercícios se você não sabe nada. Você só vai ficar perdido. Você só vai ficar perdido. Só vai... Só vai desanimar. Só vai desanimar. E mais. Essa lista de exercícios tem que estar bem organizada. Como é que é, professor? Tem que estar bem organizada. Eu peguei um livro. Não tá aqui. Pra eu montar o curso de geometria, vetores, de geometria analítica. Eu dei uma seguida por um livro. Certo? E eu peguei vários exercícios desse livro. Eu gosto muito desse livro. Só que é o seguinte. Eu peguei e coloquei os exercícios tudo na ordem que eu achei melhor. Eu fui lá, refiz vários deles. Não, esse exercício aqui é muito complicado pra estar no começo. Tem que ir lá pro fim. Então, esse aqui, beleza. Aí eu faço outro parecido, outro parecido, outro parecido. Olha só. Observa aqui. Como que acontece. Eu não misturei um monte de exercício aqui pro cara. O cara tá aprendendo. Certo? Que vários exercícios do produto escalar. Esse daqui provavelmente tá pedindo determinada coisa. Outro tá aí, começa a evoluir, vai pedindo outra coisa. Aí no meio disso aqui tem que resolver um sistema, por exemplo, pra você resolver um sistema de equações. Então, aqui tem uma sequência lógica de exercício. Eu ensinei ângulo entre vetores, porque aqui provavelmente eu vou estar pedindo ângulo entre vetores. Ou estou dando informação sobre o ângulo entre os vetores. E assim vai. Certo? Esse aqui é só exercício de ângulo, é outra coisa. Projeção é a mesma coisa, entendeu? Não tá misturado. Se eu pôr tudo isso misturado pra você que tá começando, você se perde todinho. Você se perde todinho. Você tem que ter uma sequência, né? Os assuntos tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência lógica. E essa sequência vai começar do fácil pro difícil. Se você pegar uma lista de exercício hoje de limites, se você começar a aprender limites, se você pegar uma lista de exercício hoje e ela estiver toda misturada, você não consegue resolver. Porque você ainda está num processo de aprendizagem. É diferente depois que você já aprendeu, depois que você já praticou, depois que você já tem aquele conhecimento na tua cabeça. Aí você está aí, beleza. Aí você tem que se desafiar mesmo. Tem que ver um algo, apareceu um exercício aqui no Instagram. Vou tentar fazer. Show, maravilha. Mas quando você está aprendendo, não é assim que funciona. Você não consegue ir subindo escada pulando do primeiro degrau pro quinto, pra depois ir pro terceiro, pra depois ir pro sétimo, pra voltar pro segundo, pra ir pro nono. Você vai em um degrau por vez. Você vai subindo passo a passo. Exercício bobo, 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 bobo mais um, bobo mais um, bobo mais um. Agora já é mais bobo, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora exercício médio, médio mesmo, um, dois, três, agora exercício complicado, entendeu? É assim que funciona. Professor, mas assim fica muito exercício, fica, fica muito. Professor, mas eu não tenho tempo. Aí que você se engana. Sabe por que você se engana? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Real, faculdade, lista de exercício, assunto, cálculo numérico. Quantas questões? Se eu não me engano, eram cinco. Passei o dia inteiro, não resolvi nenhum. A questão não é a quantidade de exercícios que você tem pra resolver. É se você entende do assunto, se você já viu alguém resolvendo antes, e como eles estão organizados. Porque se os exercícios... Você pode atualizar de cem exercícios. Cem. Se ele estiver bem organizado, você vai fazer os primeiros rapidinho. Vai ser bem rápido, bem rápido. Você vai gostar, porque você vai estar acertando. Você vai gostar. Isso vai te dar... Com a palavra... Isso vai te dar ânimo. Vai te dar vontade de fazer mais. Você vai querer fazer mais, mais, e vai evoluindo quando você menos perceber que você está fazendo cem. Agora, se eu te dar uma lista de dez exercícios, numa ordem completamente desordenada, e você não ter o mínimo de conhecimento pra resolver ela, meu querido, você não vai resolver nenhum. Você vai passar o dia inteiro lá, estressado, muito puto, e vai pensar em desistir. É isso que vai acontecer. Então, não é questão de quantidade. É lógico, vou pôr quinhentos exercícios. Quanto mais, mais tempo, em teoria, vai demorar. Mas existe uma construção do conhecimento dentro de você. Uma construção. Começa bobinho. Igual a potenciação aqui. Eu vou pegar aqui. A lista já está pronta. As listas da maratona. Vou te mostrar. Não sei se você sabe. As listas da maratona já estão prontas. Vou pegar aqui. Aula três da maratona do cálculo. Deixa eu mostrar pra você aqui. Aula dois da maratona do cálculo. Você vai ver que os exercícios... Esses são os exercícios que a gente vai usar durante a maratona do cálculo. Eles são poucos exercícios, porque na maratona não dá pra resolver tanto. São bem menos exercícios do que tem na nossa lista. Mas eles têm uma ordem. Você vai perceber que ele tem uma ordem. Esses exercícios aqui, o primeiro, é tolinho. Você só vai substituir aqui. E não vai fazer mais nada. É bem bom. Esse aqui também. Se eu não me engano, vai dar quatro vezes dois, oito. Oito menos... Quatro vezes dois, oito. Oito também. Esse aqui também. Agora, a partir do terceiro, começa a mudar. Só que você vai observar que o terceiro é parecido com o quarto. Que é parecido com o quinto. Que é parecido com o sexto. Eu vou resolver um. Vou resolver dois. O terceiro, esse, esse, você vai conseguir resolver. Durante a maratona mesmo. Aí, quando chega no século, o jogo mudou. Mudou. Então, eu vou resolver. No meu curso, por exemplo. Na maratona, você vai ver isso também. Eu vou resolver um. Vou resolver outro. Mas você vai ver que o nono é a mesma coisa. O décimo é a mesma coisa. O décimo primeiro é a mesma coisa. E assim vai. É uma construção. E aí, você percebe que lá na frente, não tem nada a ver com o exercício. Esse aqui, o vigésimo quinto, já não tem nada a ver com esse exercício um. Mudou completamente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas por quê? Existe uma construção. Você começa bobinho e vai evoluindo. 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 Aqui, antes dos limites tendendo infinito, que já é outro assunto. Que já é outro assunto. Tá dentro dos limites, mas é outro tipo de exercício. Aqui, já não tem nada a ver. Esses exercícios são completamente diferentes dos primeiros exercícios. Então, tem que estar bem organizado. Tem que estar bem estruturado. Senão, você se perde. Depois disso aqui, começou o limites tendendo infinito. Ah, tá bom. Esse aqui é bobinho. Esse aqui também é bobinho. Bobinho. Ou agora, começou a não ser mais bobinho. Já mudou alguma coisa aqui. Esse aqui também já mudou. E assim vai. Ixi, Maria. E esse aqui? Entendeu? Entendeu? Tem que estar organizado. Se não estiver organizado, você se perde. Você se perde. E desanima. Desanima. Essa situação, essa situação que eu falei pra vocês de cálculo numérico, eu não esqueço. Por quê? Porque ia ter um churrasco de um familiar meu. Eu fui convidado. Não fui pra ficar fazendo a lista. Quando eu saí de casa, quando minha família saiu de casa pra ir ao churrasco, eu estava em casa e fazendo exercício. Tentando fazer o exercício. Eles passaram o dia fora. Quando eles retornaram pra casa à noite, eu não esqueço dessa cena. Meu filho olhou pra mim e falou assim, Pai, você terminou as continhas? Acho que foi assim. Pai, terminou as continhas? Eu falei, ainda não. Ele, tipo assim, com uma cara de tipo, Poxa, pai. Você passou o dia inteiro aí e não terminou as continhas? O dia inteiro. E pior, eu não tinha feito nenhum. Eu juro por Deus que eu não tinha conseguido resolver um até o fim. Um. Era uma lista que era pra gente praticar pra prova. Olha que porcaria. Eu passei o dia inteiro, perdi o dia inteiro. Não consegui resolver nenhum. Ou seja, eu não pratiquei nada pra minha prova. Eu não estudei nada pra minha prova. Eu não aprendi nada naquele dia. Deveria ter ido pro churrasco. Deveria ter ido pro churrasco. Se o intuito do professor com aquela lista Era fazer alguém aprender, Sinto muito, mas a estratégia dele é uma porcaria. Não serviu de nada. Nada. Ele colocou exercícios monstruosos Que ninguém conseguia resolver. E aí ele disse, ah, eu dei pra vocês praticarem. E vocês que não fizeram. Como é que não foi? Eu passei o dia inteiro pra fazer pra merda. Mas eu não tinha o conhecimento necessário pra resolver. Ele não tinha feito nenhum exercício parecido com aquele na aula. Eu não tinha nada na minha cabeça lá Semelhante àquilo que eu pudesse associar e falar Não, esse é o caminho pra eu resolver. Não, não tinha. Aqui é diferente. Aqui tem o caminho pra você resolver. Eu te dou o caminho, filhão. Você vai ver. Segunda-feira eu não vou te explicar passo a passo Como resolve tudo esses negócios aqui. Se você não vai sair da... Ó, esse assunto vai ser ensinado na terça-feira, dia 9. Eu garanto pra você Que assim que terminar a live, dia na terça-feira Você vai lá no seu material da faculdade Pega a sua lista de limites Eu garanto que você vai conseguir resolver Pelo menos 50% da sua lista de limites Só com a segunda aula da maratona. Tá bom. Eu vou escrever aqui, ó. Eu garanto que você vai resolver 50% da sua lista de exercícios Limites com somente Com a aula 2 da maratona do cálculo Pode tirar um pinch Vou colocar aqui na tela pra você ver, ó Pode tirar um pinch do que eu tô falando aqui Tá minha cara Tira um pinch Posta no seu stories E marca lá Arroba Help Engenharia Oficial O professor Denis tá falando, ó Eu garanto que você vai resolver 50% da sua lista de exercícios de limites Somente com a aula 2 da maratona Pelo menos 50% Pelo menos Eu não posso colocar um número muito alto Porque eu não conheço a sua lista Mas pelo menos 50% Pode tirar um pinch Tira Tira e me marca Se você estiver na aula 2 da maratona Você participa Se você participar da aula 2 da maratona Eu garanto que isso vai acontecer Garanto Garanto Duvida? Vai lá pra aula 2 Assiste comigo Nem vi sua lista Nem vi E se isso não acontecer Você pode vir no YouTube aqui E falar que é tudo mentira minha Que eu falei um monte de mentira Ok E por último Que faz muita diferença Ter um grupo de estudos Né? Depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então eu até vou Depois eu abro pra perguntas aqui Até tenho Umas coisas pra mencionar pra vocês, tá? Grupo de estudos Não tô falando de vampiro Certo? E eu também não tô falando Dos colegas do boteco Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Tem direito de se divertir Tem direito de descansar Tem direito de Se quiser Encher a cara Depois de dar uma prova No final do semestre Pra achar que você merece Faça Faz o que você quiser Mas grupo de estudos É pra estudar Não é pra você ficar falando De Big Brother Não é pra você ficar preocupado Com a série que vai sair Com um filme Que não sei o que Grupo de estudos É pra estudar Tá? Por isso que no nosso Todos os nossos cursos O aluno tem acesso aos grupos Pra tirar dúvida Nos grupos, filhão Não existem Eu achei fantástico Nem pandemia Existiu no nosso grupo Política Política Religião Não tô sendo contra Nada disso Cada um faz o que quer Respeita a sua religião Tô falando o seguinte Lá é pra estudar Pronto Acabou Absorbar o mundo Tá em terremoto Bom Esse exercício Sabe a resposta? Não Não Então sei Então manda aqui É isso que interessa Esse mundo vai acabar É lá fora Nesse grupo aqui O mundo A gente acaba em exercício Certo? Então você quer que tá com um grupo Que tá focado Que tem o mesmo objetivo que você Se você tá com dois Três camaradas aí Que só tá pensando em boteco Larga Larga Você tá Ah, juntou pra estudar No fim de semana Chega lá Ah, mas você viu O que aconteceu Com a fulana digital Ah, mas o Big Brother Não sei o que Ah, mas aquela série Vai sair Meu, eu tenho lembrança Eu tenho lembrança Da faculdade E eu desesperado Sem tempo pra estudar Filho Família Trabalho Pensalidade atrasada Tô lascado E o camarada Tava preocupado Porque ia sair Uma Uma temporada nova Do Flash Eu falei Porra, mano Você tem tempo, cara Parabéns Você tá preocupado Com o Flash, velho Eu tô lascado, mano Lascado Eita, eu tô vendo Que amara Que meu negócio Acho que tá Tá suja a câmera ali Mas tudo bem O camarada Tá preocupado Com o Flash Então Tenha Foco naquilo Que você quer Tenha foco Naquilo que você quer Porque Você tá estudando Principalmente por causa Da pandemia Muita gente estuda De casa hoje, né Eu acredito que isso Vai ser uma tendência A maioria das faculdades Vão ter aula Online Pronto, acabou Porque eles descobriram Que é possível Que dá pra pessoa Aprender de casa Também E principalmente Dá pra reduzir custos É isso que a faculdade Vai fazer Ela vai pensar Reduzir custos Um professor Vai dar aula Pra 300 alunos lá Certo? Ou vai gravar um vídeo Sei lá Enfim O fato que você Vai estar na tua casa Vai ter um milhão De distrações Então você tem que ter foco Você vai tirar Aquele tempo pra estudar Tira pra estudar Você vai se encontrar Com os caras Pra fazer exercício Vai pra fazer exercício Certo? Uma hora da diversão É a hora da diversão E não tem problema nenhum Você se divertir Tem que se divertir mesmo Tem que curtir a vida A vida não é só número não A vida é um monte de coisa Além de número Eu sou apaixonado por números Eu lido com números Todos os dias Praticamente o tempo todo Como diz o Japito Pra mim As pessoas não fazem conta E ele fala Que eu faço conta Eu faço conta o tempo todo Só que a vida Não é só número A vida é sua família É o seu trabalho É os seus amigos Ok? Só que tem momentos Você tem que priorizar Certas coisas Certos momentos Isso aqui vai cair um pouquinho Isso aqui vai subir mais E eu juro pra você Garanto pra você Que você ter foco Falar não Esse momento Eu vou parar pra fazer isso Vai ser muito melhor Do que você ficar ali Tô fazendo Mas tô assistindo a live Tô fazendo Mas tô pensando No Big Brother Não, filho Agora é a hora disso aqui Certo? No grupo tem que estar As pessoas que estão Pensando com você Se o cara não tá Pensando com você Vai afastando dele É a realidade Senão ele vai te levar Pro buraco O bar É muito mais divertido Do que fazer uma lista De cálculo É a verdade, né? Não é? Você tá lá jogando Uma sinuca Jogando um truco Tomando uma cerveja O que que é melhor? Ou você chega Na sala de aula Você não entende nada Que seu produtor Tá falando Depois da maratona Você vai descobrir Que resolver a lista De limites É melhor que o bar Mas por enquanto Você ainda não descobriu Você vai descobrir Que é mais do que Isso aqui é gostoso também Isso aqui é divertido também Isso aqui te dá Te dá adrenalina Você fala Poxa, aprendi O negócio tá fazendo sentido Tô acertando, cara Esse negócio Não entrava na minha cabeça Tá entrando Você vai ficar felizão Você vai ficar felizão Fala Caraca Eu consigo entender Esse negócio Você vai ficar super feliz Mas enquanto você Ainda não participou Da maratona Você vai achar Que o bar é melhor Mas em breve Você vai descobrir Que não é Ok? Tô brincando Mas é real Tudo isso que eu falo Inclusive Dessa satisfação Que você tem Quando você resolve O exercício Isso Quando você não entende Aquilo vai te desanimando Vai te desanimando Te desanimando Te minando Até você desistir E acontece o processo O contrário Quando você entende Você pega um exercício O bobo Resolve Pega um outro Resolve Pega um outro Você fala Caraca Esse negócio Tá entrando na minha cabeça Eu não entendia nada Eu já reprovei E agora tô conseguindo Resolver o exercício Aí te dá uma satisfação Tremenda Você vai parar De estudar por obrigação E vai começar A estudar por lazer Aquele negócio Vai Poxa Resolvi esse 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 E agora Como que eu resolvi Isso? Aí você vai tentar Pode ser que você erre Pode ser que você acerta Aí você olha lá Um vídeo meu E fala Puxa Olha Esqueci de tal coisa Acerto Acerta E esse cara Esse aqui Será que tem Vai te desafiando Vai mudando o grau de dificuldade Você vai acertando Vai te dando a satisfação Que você tá conquistando Uma vitória São pequenas vitórias Que você tá conquistando Quando você vê Você resolveu tudo Certo? E aprendeu Isso que é o principal Agora Depois que você aprendeu Aí sim Você vai pra uma prova E tira 80% Eu digo pra você Isso aqui A gente vai começar A questionar os nossos alunos Que eu não pergunto Em geral Eu não pergunto isso pra eles Mas a gente vai fazer Essas perguntas Pros nossos alunos Mais constantes Mais constantemente Quantos por cento Da sua prova Você acertou? Porque a gente sabe Que Quando o cara Tira 10 Ele sempre Manda foto pra nós Sempre não Alguns casos Poxa professor Eu não entendia nada Tirei 10 Tirei 10 Mas a gente sabe Que a imensa maioria Vai bem Tá? Vai bem Mas a gente não tem Esse número Ok? Mas eu tenho certeza Que a imensa maioria Tira acima de 8 Ou Por volta de 8 Nas suas provas Com isso aqui Dessa forma Você consegue Aprender Não só cálculo Mas qualquer assunto Qualquer assunto Você precisa entender Mas pra você entender Você vai precisar de alguém Quando eu falo alguém Professor, eu consigo entender Por livro? Consegue Só que vai demorar Muito mais tempo Muito mais tempo Muito Vai ser muito mais complexo Ok? Mas você conseguiria Tá? Você Vai ter que ter Vários exercícios resolvidos Vários Vários Muitos mesmo De diversas formas diferentes Problemas diferentes Porque quando você vê Alguém resolvendo Você tá guardando Aqui na tua cabeça Guardando Como se fossem Várias caixinhas Na sua cabeça Você tá guardando aqui Lista de exercícios Bem organizada E o grupo Pra você tirar dúvida Porque, meu Isso aqui é muito importante O grupo Principalmente na seguinte situação Às vezes você tá fazendo Um exercício E você errou Uma bobagem Você não percebeu Um sinal Você não percebeu Uma fração Errou Uma bobagemzinha Às vezes o cara Escreve o exercício errado E aí você tá ali Descabelando 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 E um colega seu Fala Olha Você só esqueceu Esse sinal aqui Então você ganha Um tempo imenso Olha Essa parte aqui Você confundiu Com tal coisa Lembra que Tal coisa Não pode por causa disso Você Ah, é verdade Você vai Você vai ganhar Um tempo imenso Quando você tem Um grupo de estudos Focado Muito tempo Muito tempo E mais Uma frase que eu digo Ensinar É aprender Duas vezes Quando você aprende Tira a dúvida Do seu colega Você reforça Aquilo que você aprendeu Você dá consistência Naquilo que você aprendeu Porque pra você ensinar Você tem que entender Muito bem Pra você explicar Pra alguém Olha Isso aqui É por causa Disso 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 E você fez Aquilo Aqui no outro Então sempre que possível Você tiver oportunidade E souber Aquilo que você está falando Ensine Eu incentivo Muitos nossos alunos Tirar as dúvidas Uns dos outros Aqueles que estão Mais à frente Sempre tiram as dúvidas Dos colegas Que estão começando Porque ele reforça Aquilo que ele aprendeu Ok Recapitula Puxa O cara mandou Eu já estou lá em integrais Um cara mandou Uma dúvida de limites Puxa Como que eu faço Isso aqui mesmo Eu já fiz isso aqui Eu já fiz isso aqui Eu já vou pegar aqui Ah tá Ele errou isso aqui Aí você Manda uma foto Com o cara Pô fulano Isso aqui é por causa Disso disso Lembra de tal coisa Assim assim Sabe Você só vai Evoluir Ok Dessa forma Você vai conseguir Tirar o seu 8 na prova Agora meu querido Se não for desse jeito É muito difícil É muito difícil Certo Muito difícil Não tem milagre Não tem É Você precisa entender bem Você precisa praticar Você precisa ter armazenado Na tua cabeça Lá um monte de forma De resolver Pra você conseguir Sentar seu bundão Na prova Com segurança Pegar aquele papel lá E falar Vem Vem que eu sei essa parada Que eu vou resolver Apertar a caneta assim Com segurança Sentar lá Pôr seu nome Pôr seu R.A. Não precisa olhar pro lado E fazer de cabarrado Sem medo Ok Agora deixa eu ver As suas perguntas Aqui Deixa eu ver As suas perguntas Nossa senhora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver A imagem está sem foco Eita Tá sem foco? Não Minha mãe falou Que eu tô bonito Pôr Olha lá Começou Começou Quer ver? Deixa eu ver se tá sem foco Vocês estão me vendo bem ou não? Eu sei que tá com uma marca de dedo de gordura na câmera aqui Vou até tirar depois Mas não tá sem foco não Tá sem foco não Não tô aquele cara lindo Que minha mãe acha que eu tô Não é que eu sou Mas não é que tá sem foco não Tá tudo pior As listas já estão disponíveis? A lista 1 da Maratona do Cálculo já está disponível no site helpengenharia.com barra materiais Já está disponível a lista 1 Ok? Caderno de anotações e lista 1 Fechou? Vou aqui Boa noite Jorge, meu querido Jorge Estou de volta Hoje não tem aula Show Um abraço, meu querido Olha só Luiz Antônio Marico Deixa eu ver o que ele colocou aqui Da Vila Lusita, Santo André Um grande abraço Estou atento Luiz Antônio Eu vou falar um negócio pra você Minha irmã mora na Vila Lusita Eu cresci no Jardim do Estádio Aí do lado da Vila Lusita E todos os meus parentes Por parte de mães Estão da região do ABC Um abraço aí pra todos aí do ABC Santo André, São Bernardo, São Caetano Eu estudei no Colégio 8 de Abril De Santo André Aí na Vila Helena Eu conheço muito bem essa região Um abração pra todos Hoje eu moro em São Paulo Na Zona Leste Mas conheço muito bem Santo André Um abração aí Luiz Antônio Pensei que era até algum conhecido Falei Será que é algum conhecido? Boa noite, professor Estou do Rio de Janeiro Estudei em Engenharia Civil Na Universidade Augusto Mota E seu método de ensino é surpreendente Valeu, Israel Obrigado, meu querido Participe da maratona, hein Não vai deixar de participar Informação importante Se você se inscreveu na maratona E não recebeu nenhum e-mail pra Um dos e-mails que você ia receber É um eu querendo conhecer você melhor Se você não recebeu esse e-mail Ou se você não recebeu nenhum e-mail Falando da maratona ainda Se inscreva novamente Nós tivemos problemas Que a pessoa se inscrevia Ou melhor, achava que se inscrevia Mas não estava se inscrevendo Ok? Então você vai lá e se inscreve Realpeleginharia.com Barra Maratona Ah, professor Por que eu tenho que me inscrever Se eu estou com acesso A página de materiais? Pô, meu rei Eu vou liberar material Todos os dias Todos os dias Olha lá Está dando problema Está dando problema Já vou mandar uma foto Para o japonês Agora Agora Para ele resolver esse negócio Olha só Digitei realpeleginharia.com Barra maratona E ele não entrou no site da maratona Já até sei o que que é Porque ele está distinguindo Maiúsculo com minúsculo Quer ver? Maratona É isso Ele está se atrapalhando Com maiúsculo e minúsculo Então O que estava acontecendo? A pessoa colocava lá E dava pau Dava problema Enfim Você vai E se inscreve de novo Realpeleginharia.com Barra maratona Ok? Se inscreve novamente Para Não ter problema E aí você tem que Entrar lá no grupo Da maratona do WhatsApp Também Para você receber todas as informações Beleza? No grupo do WhatsApp Que lá a gente manda Avisa quando liberou a aula Avisa quando liberou a lista de exercícios Quando vai começar a live Você precisa receber essas informações Para você não perder É ao vivo Tem que perguntar para mim Ao vivo Certo? É ao vivo Mas aí Acabei de descobrir um problema aqui Ao vivo com vocês Quando está digitando maiúsculo Está dando no bal B.O. B.O. Vamos lá Estou indo para a terceira maratona Aí Valtir Então você participou De física Provavelmente é de física De integrais E está indo para de cálculo 1 Na minha faculdade É nessa pegada Não tem nada a ver Com as avaliações As listas É Infelizmente Isso acontece muito Muito, muito, muito Eu vou participar Das quatro aulas Pode participar Valtir Pode participar Que você vai aprender muito Muito Estou perdido em cálculo Christian Segunda-feira 19h19 É segunda-feira Não vai perder Professor Acredito em você Já assisti outros vídeos E evoluí muito Meus cálculos Valer juvenil Eu falo para vocês Gente É mundo real É mundo real Eu fui aluno Demorei dez anos Para me formar Meu querido Dez anos Para me formar Sou normal Igual a vocês É mundo real Um abraço Um abraço Para o Lécio Lécio De Balneário Camboriú Olha que lugar bacana Balneário Um abração Lécio Estou lascado Professor Ajuda aí Segunda-feira Meu querido Quando vai ter Maratona de cálculo 2 Só ano que vem Matheus Só ano que vem Luiz Carlos De Maragogi Alagoas Um abraço Luiz Boa noite Estou ansioso Para o dia 8 Show Procurar a Flávia Monique Procurar a Flávia Monique Aqui A Flávia Monique Eu não entendi A Flávia Monique Porque ela é uma Das que tem que Participar da aula Estou na mesma vibe Eu tenho 31 Não sei Não sei O que o Leonardo Está falando da Flávia Monique Mande um alô Para o Jorge Já mandei Jorjão Um abraço Meu querido Para todos aí Do Pernambuco Melhorzinho Da cidade Da escada Pernambuco Próximo Para quem vai Para Recife Um abração Jorge João Lopes Boa noite Passando aqui Para desejar Boa noite Para o professor De cálculo favorito 2019 Primeiro semestre 2019 Segundo semestre 9 e 10 Em cálculo Valeu Devido a esse homem Valeu João Muito obrigado João Olha só Que bacana Eu vou tirar uma foto Aqui e mandar Professor Denis Deixa eu tirar aqui Professor Denis Também Aí professor Você acha que é só você Professor Denis Também recebe elogio Olha lá 2019 2019 Primeiro semestre Segundo semestre 9 e 10 Em cálculo Devido a esse homem Valeu João Obrigado pela mensagem E você Vai ficar de fora Da maratona? Vai? Então tá bom Não vou falar nada Então Segunda-feira Deixa eu postar Porque senão eu esqueço Não esqueço Minha primeira prova De cálculo Me lasquei É o comum Christian A maioria das pessoas Vai muito mal Na primeira prova A imensa maioria E muitos até desistem Depois dessa prova A coisa mais comum Na primeira prova De cálculo É tirar zero Não era pra ser Entenda Não é pra ser normal Mas é comum Entendeu? É comum Estudar cálculo De uma peça De um metal De sacrifício Em química Por exemplo Puxado esse cálculo É aplicação Né Leonardo? Deixa eu ver aqui Eita Perdi as mensagens Aqui Me perdi Professor Quando vai ter Maratona de Cinemática Integrais? Integrais Só ano que vem Física também Só ano que vem Não vai ter mais esse ano Professor Eu gosto de malhar Dá tempo de malhar Eu não saí do seu tempo Meu químico Aí é É pessoal Né? Denise Tá me vendo muito bem Valeu Denise Obrigado Obrigado Pensei que fosse Meu celular Que estava desfocado Não Professor Ó No YouTube Tem uma engrenagenzinha Que você muda A qualidade do vídeo Coloque 1080 Que é a qualidade melhor Tá? Ok Ó Leonardo da BC Ana Barros Um abraço Moro em Boa Vista Roraima Vim aqui para Paraquedas Procurando limites Que engenharia civil Na Estácio Ana Você vai fazer o seguinte Você vai pegar o link Realpeengenharia.com Barra Maratona Mandar para os seus amigos E vocês todos Vão participar Da maratona Que vai começar Segunda-feira Não perca De forma Alguma Beleza? Realpeengenharia.com Barra maratona Vai se inscrever Nessa tela Pode estar aqui Beleza? Aqui é o Reginaldo Reginaldo Um abraço Para todos aí do Rio Professor Será ofertado Aulas de derivadas Integrares Durante a maratona? Já vou deixar claro Para vocês No meio da maratona Vai ter uma condição Hiper, super, mega Blaster Especial Da Universidade Help Universidade Help É o acesso A todos os cursos Que nós temos aqui Pré-cálculo Cálculo zero Cálculo um Limites Derivadas Integrais Vitores Vitores de geometria Galíquica Tudo Física Tudo Ultra Mega Ultra Mega Blaster Professor Você está falando Então tem que pagar Maratona Eu falei isso Não tem que pagar Nada para Escrever maratona Mas no meio da maratona Eu vou falar para vocês Uma promoção que vai ter No nosso curso Que nunca aconteceu antes Vamos lá Estou amando Olha Clara Estou amando aprender Fico feliz com cada etapa Preciso aprender física Agora que é a minha maior dificuldade Parabéns Clarinha Um passo de cada vez São muitas matérias Né E a Clara é nossa aluna Nossa aluna Do Universidade Help Ela tem acesso A todos os cursos Se eu não me engano Clara Você já passou por limites Não passou? Conseguiu entender? Coloca aí para mim Quero saber Quero saber Boa noite Sou professor de matemática Marilene Ribeiro Professora de matemática Em Manaus Eu preciso rever cálculos Para o ensino médio Ô Marilene A maratona do cálculo Vai ser focada mais No cálculo mesmo No ensino superior Mas a gente vai abordar Por exemplo Domínio Domínio É ensinado no ensino médio E função composta E função inverso É que também é abordado No ensino médio Então participa Na pior das hipóteses Você vai matar Um pouco da saudade Do cálculo Da faculdade Participa Você vai gostar muito Tá bom? Professor que acompanha E tem aprendido muito Com suas loucuras De saber Será que dá para Fazer um curso De pré-cálculo? Bradóquinha Professor que acompanha E tem aprendido muito Com suas loucuras De saber Será que dá para Fazer um curso De pré-cálculo? O que você quer dizer Com fazer um curso De pré-cálculo? Bradóquinha Nós temos Curso de pré-cálculo Aqui da Helping Que envolve Vários assuntos Tem acesso Às listas Acesso aos grupos E tudo mais Não sei se é disso Que você está falando Se for No meio da maratona A gente vai falar Do curso de pré-cálculo Também para vocês Tá bom? Ela vinha nas lives Professor Você falou que ela Ia ser professora De matemática Ela estava desistindo E aí você convenceu ela Pô Leonardo Eu não lembrava Então quer dizer Que a Flávia A Flávia Eu não lembrava Flávia Monique Ia desistir E não desistiu ainda Boa Boa Flávia E vai participar Da maratona Show de bola Flávia Show de bola Aí sim Gostei Gostei de saber O Leonardo Está com a memória Melhor que eu Melhor que a minha Eu falei para vocês Que a memória é péssima Vocês não acreditam Seba Compositor Dênis Ou melhor Obrigado Seba Valeu Flávia Monique Bom saber Que bom que você Está aí aí Flávia Que bom que você Não desistiu Professor Fiz a prova de cálculo Fiz a prova de cálculo Da faculdade Tecnologia E energias renováveis Menos lasquei Tirei dois Três Cinco Três Vou assistir Suas aulas para recuperar José Assista Vai Você vai evoluir Muito 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 Em pouco tempo Te garanto isso Viu Te garanto Sou professora de matemática Vou acompanhar suas aulas Para ser a melhor professora Da minha escola Oi Eliane Que legal Parabéns Parabéns Ensinar é um É um trabalho Assim Não tem Não tem Tem explicação É diferenciado Ensinar Você conseguir mudar A vida de uma pessoa E matemática Especificamente Os assuntos de exatas Que eles Mais aterrorizam Do que qualquer outra coisa Você conseguir mostrar Para a pessoa Que ela consegue entender Que ela consegue aprender Que ela vai usar aquilo Na vida dela E realmente Você Mudar a vida dela Sei lá A pessoa escolhe Fazer um curso técnico Que gostou de matemática Consegue Escolhe fazer uma engenharia E aí Trabalha na área Ou sei lá O que ela muda A trajetória dela Devido aquilo Que você ensinou É muito bonito Então Parabéns E que você seja A melhor professora Da sua escola Um abraço Professor do céu Vou fazer o BNEP Depois de amanhã E eu só descobri ontem Vixe Maria Tá um pouco Um pouco atrasado Hein Haru Um pouco Vou completar Dois anos de engenharia Devido a pandemia As aulas estão sendo online Praticamente não aprendi Nada de cálculo Queria muito fazer esse curso Marcão Participa da maratona Que você vai aprender muito Na maratona Só da maratona Você vai aprender muito Não deixe de participar Tá E vai te fazer falta Hein Você vai chegar No próximo semestre Se tiver aula presencial Se o professor do presencial Não vai querer saber Que você não aprendeu No semestre anterior Simplesmente vai te tacar A coisa lá Pronto Acabou Vai te fazer falta Então participa Vai conseguir aprender sim Eric Te garanto Te garanto Boa noite doutor Já sou graduado E pós-graduado Em economia Mas preciso rever Top de derivadas integrais Ô Marcião Então Bora pra cima Bora pra cima Você vai relembrar aí Um pouco de derivadas Integrais a gente não vai chegar Tá Mas até derivadas a gente chega Você vai revisar aí com certeza Um abração Meu querido Pra mim cálculo é uma das matérias mais lindas De um curso de exames A partir do momento que você entende O que está acontecendo A partir do momento que você entende O que está acontecendo Parabéns Denis pelo trabalho Valeu Lucas Exatamente isso Exatamente isso Depois que você entende Depois que você entende Fica Fica prazeroso Gostoso E lindo Denis Eu preferi focar mais na matemática básica E quando eu fosse E quando eu fosse bem mais tarde Eu estudaria para o Enem Será que fiz correto? Primeiro matemática Depois o Enem Tá correto Prepara a base primeiro Tá correto Você está certo Quanto mais sólido você tiver a base Mais fácil fica de você entender Os outros assuntos Tá correto sim Leonardo Um abraço Pessoal do Freguesia do O Me inscrevi novamente Mas recebi o e-mail Recebeu? Então tá certo Então tá certíssimo Aos 52 anos na luta para me formar Agora é pessoal Estou contigo professor Valeu Paulo Aí sim É assim mesmo Tem que ir pra cima Não pode ter dó não Vai pra cima Estou no primeiro período De engenharia civil Sofrendo Sofrendo que só Pois há muito tempo Sem estudar Araguaína Tocantins O Heller É natural Todos que estão Assistindo essa live A maioria dos que estarão Na maratona Vão estar na mesma situação Que você Ok? É por isso que eu falo Na maratona Eu preciso saber alguma coisa Professor Preciso saber alguma coisa Para poder Participar da maratona Não Você não precisa saber de nada Por quê? Porque eu vou ensinar tudo Para você Durante a maratona Tudo 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 que você precisar Eu vou ensinar Deixa eu ver se eu deixei uma Foco automático Não Não está no automático Por que que Estão falando que está embaçado Eita Peraí que ficou tudo preto aí Não imagino ou não Não Está tudo certo Beleza Então É A maioria das pessoas Chegam até mim Sem saber absolutamente nada Por isso que eu explico Tudo do zero Do zero Mesmo que você não saiba nada Sabe somar o mais um? Dois Beleza Já pode participar da maratona Tá? Não se preocupe com isso Só vem preparado Para aprender Só isso Que garanto que você vai entender Tá bom meu querido? Rapaziada Já estamos aí Em uma hora de live Certo? Deixa eu passar só Uns últimos recados aqui Obrigado Grande gênio O que é isso rapaz? Estou vendo nada É isso mesmo Preciso saber pelo menos 100% do que você sabe São quase 60 Então Faço duas faculdades Sou professor de matemática E você tem feito a diferença Para mim Parabéns por tudo Ô Bradó Aqui Primeiro parabéns Pelo seu trabalho É um professor de matemática É muito bacana Tê-lo aqui Segundo Eu não tenho genialidade nenhuma Genialidade nenhuma Esses dias eu estava conversando E eu falei assim Eu sou muito esforço Genialidade quase nada Muito esforço Isso eu realmente sou Fui muito esforçado na faculdade Fui muito dedicado Na minha trajetória Eu tinha tudo para desistir Tudo, tudo, tudo Dificuldade financeira Dificuldade Tempo Né Família Filhos Tinha tudo para desistir Então eu sempre fui muito Persistente Mas genialidade Não tem nenhuma não Se você quiser Se você se dedicar Se o aluno quiser Ele vai para cima E consegue É o que eu sempre falo Se eu conseguir Você também consegue Pode ter certeza Que consegue Após 30 anos Da graduação E aposentar Retorno Jane Freitas É isso? Você está retornando Jane? É isso? Parabéns A melhor Notificação do meu celular Olha Jefferson Jefferson Te espero segunda-feira Meu querido Não vai Não vai faltar Estou te esperando Segunda Maiara Cristina Passei em cálculo 1 Comédia 9.2 Por causa das suas maratonas Em cálculo 2 Estou sentindo falta de maratona Olha lá Olha lá Fala Fala que o camarada Não aprende Fala que não dá Para tirar mais de 8 9.2 Em cálculo 1 Agora está no cálculo 2 Não participou da maratona Não teve maratona Está sentindo falta Tá? Então a maratona Faz muita diferença Mas Maiara Eu tenho certeza Que por mais que esteja Fazendo falta O que você aprendeu Na cálculo 1 Já te ajudou bastante No cálculo 2 Porque é uma continuidade E eu fico muito grato De saber que eu pude ajudar Fico super feliz aqui Show E show Faço licenciatura em física Muita dificuldade em cálculo Estava muito tempo sem estudar Andréia Curso fantástico Matéria sensacional Participa da maratona Para você Evoluir aí rapidamente E conseguir entrar nos eixos Tá bom? Vai fazer falta mesmo Tem muito tempo sem estudar Vai fazer falta Vai ter dificuldade Mas a maratona Veio para salvar Fechou? Pessoal Eu vou ficando por aqui A gente está completando Uma hora de live Não se esqueça Primeiro Fique atento aos nossos e-mails Segundo Não recebeu e-mail Se cadastra de novo Na maratona Repengenheiro.com Barra Maratona Ok? Se cadastra Põe o nome E-mail Depois de se cadastrar Entra no grupo Da maratona Que lá a gente vai te mandar As informações E já vai baixando O material Da aula 1 Já vai baixando O material Tá disponível aqui O caderno de anotações A lista de exercícios Da aula 1 Que inclusive Tem a lista de exercícios E a resposta A resposta O arquivo de resposta Está com senha Você não vai conseguir Abrir ainda Só vai conseguir abrir Durante a maratona Quando eu der a senha Pra você Ok? E Aqui a lista de exercícios Você já vai conseguir abrir Já tá disponível Pra você Você já consegue baixar Imprimir Pra trazer segunda-feira Agora eu te espero Agora eu te espero Segunda-feira 19 e 19 Na maratona do cálculo Que vai mudar A tua vida Meu compromisso É estar aqui A 19 Ensinar O máximo Pra você Fazer você entender Fazer você aprender Esse negócio Que tanto te assusta Agora eu espero O mesmo comprometimento Seu Eu espero Que você esteja Aqui no horário Com papel e caneta Na mão Focado em Aprender Que eu tenho certeza Que se você quiser Eu faço Entrar na tua cabeça Você só precisa querer E estar aqui Ao vivo comigo Beleza? Espero segunda-feira Então agora Um abração Um grande beijo Ótimo fim de semana Segunda-feira é o dia Tô te esperando Fui!